Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha que chuva maravilhosa, olha a água que Deus está mandando do céu. Oh Deus, muito obrigada por isso. Coisa linda, olha só. Nós estamos aqui na nossa área e a chuva caindo, molhando as plantações. Olha que benção, olha a água aqui, olha que maravilha. Olha que benção. Chuva boa, molhando a terra, as plantações. Olha aí, ó, maravilha. Tudo molhado, tudo lindo. Viu que bom? Aqui nós estamos no inverno, os milho, feijão, tudo plantado. Quando chove assim, é benção de Deus. Tchau pessoal, fiquem com Deus. Tchau.